O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na manhã dessa terça-feira com governadores do Sudeste e do Sul, em Brasília. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, participou do encontro que discute a proposta do governo federal para as dívidas dos estados, incluindo a de Minas Gerais com a União. A dívida de Minas com o governo federal é de R$ 160 bilhões. No ano passado, chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa de Minas um projeto de recuperação fiscal que dividiu os deputados. Ele prevê a adoção de medidas de contingenciamento de gastos que vão implicar em apenas duas recomposições salariais aos servidores durante nove anos. Por falta de consenso, esse projeto está parado no Legislativo. Juntos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul concentram 90% dos R$ 740 bilhões da dívida total. Os governadores querem mudança no índice de reajuste dessa dívida, com juros fixos de 3% ao ano. Hoje, a correção é feita pelo IPCA mais 4% ao ano. Na reunião, o governo federal propôs reduzir os juros da dívida dos estados que ampliarem as matrículas no ensino médio técnico. Se aceita essa proposta, o estado que aderir poderá pagar juros menores entre os anos de 2025 e 2030 nos contratos de refinanciamento da dívida. Em troca, terá que abater metas de expansão das matrículas no ensino médio técnico. Quem cumprir a meta recebe uma redução de juros permanente. De acordo com o governo federal, a meta é atingir 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até o ano de 2030. A proposta ainda será enviada ao Congresso como projeto de lei. No caso específico de Minas Gerais, a proposta ainda prevê a federalização de algumas estatais importantes, como a CEMIG, COPASA e CODEMIG. Essa federalização abateria o montante total da dívida de Minas, que ultrapassa os 160 bilhões de reais. Após a reunião, o governador Romeu Zema se mostrou otimista com o andamento das negociações. Um avanço importante que é a abertura do indexador dessa dívida monstruosa que os estados têm. Dívida que se não houver uma boa vontade por parte do governo federal, e que nós estamos vendo que tem, será uma dívida que só tende a aumentar e que toma uma proporção totalmente inviável para os estados. Lembrando que são dívidas antigas de 20, de 30, de 40 anos atrás, que nós herdamos e que temos de lidar com a mesma hoje. Espero que nesses encontros nós venhamos a encontrar um caminho para o futuro. Como foi dito aqui, não adianta postegar a solução do problema. Nós precisamos ter uma solução definitiva para que daqui a 5 anos, 10 anos, não seja necessário esse mesmo trabalho que está sendo feito agora.